Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Você a partir de agora vai conferir aqui comigo na RIC TV Record mais um programa Carro Bendez. Meu nome é Fábio Rogério e eu vou ficar com você até as 9 horas da manhã, trazendo as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Ronda Gabivel. Tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com ofertas incríveis para você. Estamos trazendo o destaque agora do setor dos seminovos. Na Ronda Gabivel tem o melhor seminovo para você. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui nos seminovos da Ronda Gabivel. Este Fox G2 é 1.6, ele é completo. O ano é 2012 por R$ 29.990, apenas R$ 29.990. Agora, olha só este gol. É um gol power 1.6, ele é completo. O ano dele é 2013 por R$ 31.990, apenas R$ 31.990. Agora, olha esta outra super oferta. Ford Focus, este é um SE. Ele é um plus 1.6, 2016 por R$ 64.990, apenas R$ 64.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Ronda Gabivel. Mais uma super oferta. Ronda City, este é um EXL 1.5, é um câmbio CVT. O ano dele é 2017. Este era um veículo que era test drive, com apenas 5 mil quilômetros rodados. Está na garantia de fábrica até 2020. Este tem muitos acessórios. Vale a pena você conferir. Por R$ 79.990, apenas R$ 79.990. Agora, para fechar as ofertas dos semi-novos da Ronda Gabivel, nós preparamos para você esta Chevrolet Spin. É uma LTZ 1.8, o ano é 2013. Capacidade para 7 lugares. Câmbio automático por R$ 42.990, apenas R$ 42.990. Então, fica aqui. Fica comigo, porque até as 9 horas da manhã, eu estou aqui na RIC TV Record, com o programa Carro Bem 10 e as melhores ofertas preparadas para você. Carro Bem 10 e as melhores ofertas preparadas para você. Carro Bem 10 e as melhores ofertas preparadas para você. Carro Bem 10 e as melhores ofertas preparadas para você. Carro Bem 10 e as melhores ofertas preparadas para você. Carro Bem 10 e as melhores ofertas preparadas para você. Carro Bem 10 e as melhores ofertas preparadas para você.